Olá alunos da primeira série do Ensino Médio, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayana e estarei acompanhando com vocês no chat a participação de vocês e vocês também podem participar aí pelo nosso Instagram, língua portuguesa cmsp__em e vocês participaram bastante na última aula, logo depois nós vamos comentar sobre isso também. E já estamos aqui com ele, é claro que não poderia faltar o nosso querido professor Mauro. E aí professor Mauro, tudo jóia? Professora Tayana, muito obrigado pela recepção, muito obrigado pessoal. E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mauro, mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Então, na última aula, não tem que falar do começo, o pessoal adorou a aula, a gente percebeu no Instagram, mandaram muitos emojis para nós, se você não está sabendo o que está acontecendo, na última aula, o tema da aula, a gente fala substantivo, adjetivo, verbos, mas usamos emojis como motivo. E a atividade era, crie um emoji e envie para nós. Nossa, vou falar assim, como antigamente, a nossa caixa postal encheu de cartas, recebemos muitas mensagens, então estamos postando aos pouquinhos, porque senão fica até chato para quem está acompanhando a gente no Instagram, colocar um monte, vamos abrir de alguma forma, para colocá-los todos de uma vez só. Muito obrigado pela participação, está muito legal. A aula de hoje, vamos falar de literatura, né? Aquele esquema que a gente está falando sobre recuperar algumas habilidades que ficaram para trás, fazendo uma ponte com o Aprender Sempre. O título da aula é, um não sei o que, que dá-se não sei onde, professora. Nossa, um não sei o que, não sei onde, vamos lá. Vamos falar sobre isso. Vamos aos objetivos da aula aí. Compreender a função do texto literário e relacioná-lo com a atualidade. E as habilidades? Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção de texto com os contextos de produção, para atribuir significados de leituras críticas em diferentes situações. Essa aula hoje, eu estou curiosa. Nossa, ela é importante porque quando você atribui significados de leituras críticas em diferentes situações, significa que você lê da forma certa, no momento adequado. Ou seja, você lê um texto de um jeito e lê um outro texto de outro jeito. Você não faz a mesma leitura, você se prepara para o texto. Você não lê um texto, uma receita de bolo, da mesma forma que você lê uma receita médica, da mesma forma que você lê um poema, da mesma forma que você, sei lá, lê um quadro, uma leitura não verbal. Então, é importantíssimo. Então, o título da aula é um não sei o que que nasce não sei onde. Isso aí é... o seu professor de português com certeza sabe do que a gente está falando, né? Mas, olha, isso aí é antigo e é muito bom. Ele está falando de poesia, de literatura com L maiúsculo, né? Mas antes de entrar nessa seara, o que faremos hoje? Hoje nós vamos relembrar a estrutura de um poema. Vamos conhecer o poeta Luiz de Camões e relacionar os temas tratados no período histórico de Camões à atualidade. Vamos falar de literatura. Vocês, aqui na primeira série do ensino médio, estão entrando em contato, não pela primeira vez, mas pela primeira vez de maneira mais a fundo e mais contínua com o texto literário, né? Então, acredito que nós já passamos, passamos o primeiro dia de outubro, né? O mês 10, o ano já está indo para o final. Acredito que vocês conseguem responder essa pergunta agora para nós começarmos o nosso debate aqui. O que é literatura? Responda para nós. Pelo que você souber, responda para nós. Um minuto e já voltamos. Um minuto e já voltamos. Um minuto e já voltamos. E vamos lá, participação dos nossos alunos. Eles colocaram aqui, né? Estão presentes, estão chegando. Acho que eles vão chegando aos poucos, né? E vão falando aqui presente. Eles vão falando. Literatura tem a ver com ler, com leitura. Quem foi que falou? Foi Henrique. Um estudo literário. Um estudo literário. O Alisson fala também. Ler poemas. A Marina fala. André fala. Leitura que contém diversos gêneros sendo um texto formal. Ele fala que a literatura está ligada à formalidade. Um texto formal. Olha, vamos fazer o seguinte. Você não vai sair dessa aula sem essa resposta, tá bom? O que é literatura. Me cobre isso, por favor. Não sei se eu vou conseguir responder tudo o que a literatura é. Mas eu posso falar um pouco do que ela não é, né? Do que ela não é. Mas antes da gente aprofundar um pouquinho mais, tudo que vocês responderam, de alguma forma, tem razão. Tem razão. É o texto formal. Também é o texto informal, tá? Falaram mais o que, professora? Leitura. É ler livros. Sim. Aí tem a professora aqui que respondeu. A professora ótima. O que a professora disse para nós? Vamos lá. A professora Elisabeth, ela fala que a arte é através da escrita. Através da palavra. A arte é através da palavra. Olha, então. Estamos chegando. É isso aí. Excelentes respostas. Obrigado, professora. Então, vamos responder isso. Mas antes, eu quero provocar vocês um pouquinho mais. Na tela. Olha essa perguntinha. Como vamos diferenciar? Como conseguimos diferenciar um texto literário de um texto não literário? Porque vocês falaram tudo isso. Tem razão. Perfeito. Mas antes de eu responder para vocês de maneira, sei lá, né? Colocar o meu ponto de vista, onde vocês estão certos, né? Respondam. Como diferenciar um texto? Olha, isso aqui é literatura. Isso aqui não é literatura. Um minuto e já voltamos. Um minuto e já voltamos. Um minuto e já voltamos. Então, professora. Como diferenciar um texto literário de um texto não literário? Olha, eles falam assim sobre a questão da linguagem, que dá para perceber. Ah, eles falam também da questão de estar escrito em versos. Então, eles acham que o fato de estar escrito em versos, poema, então é um gênero literário. Com relação a isso, a gente tem que trabalhar direitinho. Porque, olha, não precisa ser poema para ser literatura, né? É necessário que seja um texto artístico. Vamos lá. Professora, você estava certa agora há pouco, é isso. Tá bom? A literatura abarca muito mais do que eu vou falar aqui. Então... E eles também dizem, a Laís fala que é um texto fictício. Também, também. Olha só. Eu posso falar o que a literatura não é. A literatura não é apenas, não é apenas uma disciplina de escola, uma matéria escolar. Não. A literatura está no mesmo campo da música, a literatura está na mesma área da arquitetura, pintura, escultura. A literatura é uma forma de arte. A literatura é a arte da palavra. É o Kaique, ele fala bem. Ele fala que os textos literários são aqueles que possuem uma função estética. Exato. E destinam-se ao entretenimento, ao belo, à arte, à ficção. Já os não literários são textos com função utilitária, pois servem para informar, convencer, explicar, ordenar. Isso. Eu posso até utilizar um texto literário para ensinar você substantivo, para ensinar advérbio, mas não é a função da literatura isso. A função da literatura é uma função estética, de proporcionar prazer para nós, né? Então, olha, eu ia perguntar para vocês, tá, Ignatela, para que serve a literatura? Porém, o aluno já respondeu e vou deixar por isso. Tá certo. Para que serve a literatura? Se quiser participar conosco, pode responder. Mas, olha, acredito, se eu não me engano, foi o Paulo Leminski. Vou citar o Leminski aqui, ou então foi outro poeta. Paulo Leminski é um poeta curitibano, ele é contemporâneo. Procurem qualquer coisa desse cara. Paulo Leminski é maravilhoso, maravilhoso. Ou foi o Mário Quintana, um desses dois, tá? Me corrijam, não vou me preocupar desses detalhes agora, não. Mas os dois são poetas contemporâneos. Ou o Mário Quintana e o Paulo Leminski. Perguntou para um desses dois caras aí e falaram assim, e aí, para que serve a literatura? E um deles respondeu assim, olha, graças a Deus não serve para nada. Então, por quê? Porque não tem uma função utilitária, tal qual o aluno disse. Não tem uma, não tem, vou fazer uma poesia para, sei lá, para que as pessoas não morram de fome. Não, para isso tem agricultura, tem governos, tem indústrias, vou fazer uma poesia para que as pessoas, para ensinar gramática. Eu posso até fazer uma poesia para isto, mas não é a função. A função da literatura é a mesma função de um, sei lá, um quadro na parede, de uma escultura, é a mesma função do balé, da música, proporcionar prazer, fruição estética, fruição artística para quem está fazendo e para quem está lendo. E para você conseguir assimilar o texto literário com toda a sua profundidade, olha, gente, eu falo isso com muita paixão, porque eu sou um aficionado por literatura, é necessário que você conheça os vários elementos que compõem um texto literário. Para que você conheça com profundidade, leia com profundidade um texto, você tem que perceber qual é a sua estrutura, por exemplo, uma aluna falou de poesia. Tem literatura que não é poesia. Por exemplo, vamos pegar um livro, uma história ficcional, uma narrativa. Então, a narrativa é o quê? É um romance? É um conto? A narrativa é uma novela? É uma crônica? É uma poesia? Tá, mas é o quê? É um soneto? É uma elegia? É um haikai? De acordo com a estrutura desse poema, você consegue ler com mais qualidade. Olha, serve pra isso. O haikai tem essa estrutura. São três versos. O terceiro tem uma surpresa. Olha, é um soneto, tem uma estrutura fechada. De quando é o soneto? De qual era o momento histórico? Então, ou seja, tudo isso tem um porquê. Tá? Então, aprender a estrutura é fundamental. Por isso que o professor ensina pra você, olha, verso, estrofe, rima. Outra coisa é o conteúdo. Do que fala o poema? Do que fala a narrativa? O que conta a história? Por exemplo, tem uma história que eu gosto muito, nem é brasileiro. Um cara chamado Kafka. O Kafka, ele escreve uma história, leiam esse livro, chamado A Metamorfose. Conhece, professor? A Metamorfose é muito legal. É a história de um cara que acorda um dia e vira um inseto. Ele só escreve uma história maluca. Um outro dia, um outro livro, um outro cara chamado Ka. Joseph Ka. Ele acordou um dia e ele tá sendo processado. E ele não sabe qual é o processo. Ele tem que se defender de um processo que ele não sabe por quê. Isso tudo tem a ver com a personalidade do autor, com o período histórico que ele tá vivendo, com a estética, o tipo de texto que ele tá fazendo. Então, quando a gente começa a estudar um autor, sei lá, um brasileiro, como Carlos Drummond de Andrade, poeta, ele escolheu a poesia por um motivo. Quais são os conteúdos? Que tipo de texto ele escreve? Quais assuntos ele escreve dentro das poesias dele? Então, onde ele vivia? O que influenciou ele? Qual o período histórico, por exemplo? Algo que influenciou muito o Carlos Drummond de Andrade foi ele ter vivido no período histórico da Segunda Guerra Mundial. Tem um livro dele chamado A Rosa do Povo. Gente, leiam. A Rosa do Povo. Que livro legal. Poesia, mas não é poesia difícil. Fácil, gostosa. Que foi escrito nos anos 40, mas conversa conosco como se fosse ontem. Então, ou seja, vamos lá, para não ficar meio confuso se tem muita coisa, vamos deixar tudo organizado. Existe, então, a estrutura, o conteúdo, o próprio autor e o período histórico. E vários outros elementos que podem contribuir para a nossa leitura, para você compreender o poema mais a fundo. Repito, existe o quê? A estrutura do texto, o conteúdo do texto, a própria vida do autor e o momento histórico que ele está passando. Vamos falar um pouquinho, primeiro, da estrutura. Então, vamos passar para o poema? Vamos lá. Olha, temos um poema, um soneto do Camões. De Camões. Leiam comigo, olha só. Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me em novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vejo de que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. Mas, conquanto pode haver desgosto, onde a esperança falta, lá me esconde o amor, um mal, que mata e não se vê. Que diz que na alma me tem posto um não sei o quê, que nasce não sei onde, vem não sei como, e dói não sei porquê. O que seria esse um não sei o quê, que não sei onde, vem não sei como, e dói não sei porquê? Pode voltar para mim, por favor? Quando eu pergunto isso para vocês, tem mais a ver com o conteúdo, né? O que é esse não sei o quê, que vem não sei onde, dói não sei como, olha só, dói não sei como. Olha só, gente, funciona assim. Vamos primeiro falar da estrutura, né? Olha, aqui está na tela. Quando a gente fala de estrutura, quando a gente fala de poema, a gente fala de versos, que é a linha do poema. A linha do poema é o verso. A gente fala de estrofes. O que são essas estrofes? Estrofes, de grosso modo, estrofes são os parágrafos do poema. Olha, eu matei a literatura agora, não é assim que se fala. Estrofes é o conjunto de linhas, tá certo? Estrofes é o conjunto de linhas. Guarda isso aí. Rimas, porque há poesias, há poemas sem rimas. Há poemas que não rimam, tá? Porém, se o poema rima, tem um motivo, tem uma função. E métrica, métrica, há poema sem métrica, mas se o poema tem métrica, também há uma função. Neste poema do Camões, existe tudo isso, existe métrica, existe rima e existe estrofes e versos. Então, olha só, vamos primeiro falar de métrica. O que é a métrica? Tem aqui o poema que nós falamos agora há pouco para vocês, aqui o close no poema. Tá aqui, olha, vamos lá, consegue? Isso, olha só, bonitão. Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me e novas esquivanças. Que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que não tenho. Vocês perceberam aqui, olha só, existe um jogo de rima. Engenho, contenho, esquivanças com esperanças. Existe também o quê? Quase que uma organização formal, olha só, quase o mesmo tamanho. Não é quase o mesmo tamanho, eles têm o mesmo tamanho. Isso chama-se métrica. Olha só, o mesmo tanto de sílaba que tem aqui, tem aqui, aqui e aqui, em todos os versos deste soneto. Fazia parte do período histórico elaborarem poemas que obedeciam uma sequência métrica. Então, como é que faz a métrica? A métrica é assim, você conta as sílabas, não as sílabas igual você divide as sílabas ortográficas, né? Você divide aqui pelo som, aquilo que você fala junto, num poema, aquilo que você fala junto, você escuta junto, você entende como uma única sílaba. Então, olha só, busque, você não fala assim, peraí, volta pra mim, você não fala, busque amor, não, você fala, busca amor. Olha só, é assim, né? Busca amor. Então, aqui, olha, conta como uma sílaba só. Busca amor, novas artes, novo engenho, olha, nove engenho. Nove engenho, você fala isso junto, nove engenho, olha só. Busca amor, novas artes, novo engenho. Você conta, aqui vai ter dez, quer ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E a última, professor? Professora Tayana, errei. Aconteceu. Errei, professora Tayana. E aquele íon lá. Eu não falei que ia ter dez? Não errei. Porque, olha só, quando a gente fala de poema e métrica, você conta até a última sílaba tônica do verso, até a última sílaba forte. Então, o que acontece? Engenho. Você não fala engenho, você fala engenho. E aí, cria um ritmo. Se você parar pra ler com mais profundidade, você percebe até que existe uma sequência de ritmos, sons e fortes, que dá um encadeamento. Busque amor, novas artes, novo engenho. Para matar-me, novas esquivanças. Aí, tem um ritmo. Lembre-se que, nesse período, a música não é onipresente como ela é hoje, né? A forma que as pessoas tinham de entrar em contato com o ritmo era através da poesia. Então, olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos lá? Será que aí de baixo também tem? Para matar-me-e-no-vas-es-que-banças. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Opa, meu Deus do céu. O que é que eu fiz de errado aqui? Busque amor, novas artes, novo engenho. Para matar-me. Opa! Novas esquivanças. Um, dois, três, quatro. Aqui, né? Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É isso, estou, certo? E embaixo vai ser igual? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Opa, aqui. Sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Todos esses não contam a última, né, professor? Não contam a última. Todos eles. Que mal me tirará o que não tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Peraí, errei alguma coisa. Um, dois, três. Ah, tá. Aqui, olha só. Tirará o que eu não tenho. Aqui, ó, você não junta. Porque ele é tônico também. Porque, ó, tônico aqui, você não vai juntar. Você não fala, é, tirará o... Tirará o que eu não tenho. Então, aqui, você, por favor, conte separado. Ignora que eu errei. Professor, irmão, até para quem canta, para quem toca, né, é como se fosse a nota musical mesmo. Aquela batida. Pá, 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 pá. Exatamente. Para quem trabalha com música, fica facinho. O que é a métrica? A métrica é a forma que o poema está colocado. Então, um soneto, e esse poema é um soneto, ele é uma composição poética de quatorze versos e dois tercetos, dois quartetos. Na tela, por favor. Olha só, na tela, você consegue perceber o quê? Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me, novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Você tem dez sílabas aí no começo, dez sílabas em cada um dos versos, até o final, e uma sequência de versos, olha só. A, B, B, A. Por quê? Olha só. Vamos contar o E, enho, como a letra A. Engenho, tenho, mantenho, lenho. Vamos contar esquivança, ansa, como a letra B. Esquivança, esperança, segurança, mudança. Aí, quando chega no terceiro estrofe, você tem uma outra forma de rimar. O osto, que é desgosto, que vai rimar lá no primeiro verso da última estrofe. Composto. E o esconde, que já é outra rima, com o onde. E o vê, com uma outra rima. Então, aí você tem diversas rimas diferentes. A, B, B, A. A, B, B, A. E C, D, C, D. Cara, volta pra mim, por favor. Ele pensou tudo isso? Pensou tudo isso. Tudo isso, pra poder fazer um poema de qualidade. De qualidade. Ou seja, um poema... Hoje, nós estamos em outro período histórico. O período histórico que nós estamos vivendo hoje é um período histórico que você pode muito bem fazer um verso com dez sílabas, outro com três sílabas. E, tá, é uma poesia. Nós estamos vivendo um período contemporâneo. Estamos no século XXI. Hoje, existe a poesia que atinge outros níveis, misturando imagem com texto. Só que, gente, por isso que eu falei, que temos que misturar... Temos que... Misturar não, né? Relacionar o período histórico, a vida do autor, a forma e o conteúdo. Por enquanto, falamos apenas de forma. E, resumindo a forma, na tela, nós temos o quê? É um soneto, porque um soneto é isso, ó. Quatro... Quatro versos, quatro versos, dois... Três versos, três versos, ou seja, dois quartetos, dois tercetos. Tá bom? Isso é um soneto. Versos são decassílabos, porque tem dez sílabas. E as rimas, A, B, B, A, A, B, B, A, C, D, C, D, E. Voltando para mim, gente, nem todos os poemas, nem todos os poemas têm dez sílabas. Nem todos os poemas são sonetos. Este poema é assim. Então, por isso que, neste momento, cabe aprofundamento. Pesquise que outras formas de poemas existem. Existe a elegia, existe a redondilha, a redondilha maior, a redondilha menor. Existem diversas... os versos, as outras formas de metrificar o poema. Ou seja, você pode poetizar buscando fazer métrica, buscando não fazer métrica. Então, hoje, a gente pode dizer que a poesia é muito mais livre. Não vou dizer que está mais bela ou menos bela. Está respondendo a questões do século XXI. O Camões é um escritor que viveu no Renascimento, num período chamado classicismo. Eu acho que ele até responde a pergunta do aluno. Quando o aluno afirmou que tem que estar em verso, tem que... Então, não necessariamente a poesia tem que estar ali toda organizadinha nos versos, todos com o mesmo tanto de estrope. Não. Ela pode estar bem solta, como tem sido as mais modernas. O Mário Quintana tem um poema que é assim, olha, Os que me atravancam o caminho, eles passarão, eu passarinho. É isso. É o poema. Hoje é isto. Ao mesmo tempo, a gente tem o Carlos Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. É poesia. Então, por que a gente estuda ao longo da história? Para poder ver... Olha, como é que eu leio um texto escrito em 1500? O do Camões. Esse texto que nós lemos agora foi escrito no século XVI. XVI. É maravilhoso. É maravilhoso. Hoje, se eu quiser escrever assim, eu posso? Pode, você está livre. Mas hoje, não é só isso que é poesia. E não é apenas isso que é literatura. Por isso que nós, na aula de literatura, na aula de língua portuguesa, apresentamos para vocês e tentamos despertar em vocês o interesse para os diversos tipos de texto que existem. Na literatura. Só que muitos gostam, né? Quando eu comento sobre Camões, professor Mauro, eu sempre falo daquele livro Os Íadas, claro, que são aí 500 páginas, todas em versos de cacílabos, igual esse que o professor acabou de mostrar. Um livro de 500 páginas, né? 500... Todos os versos de cacílabos. O trabalho que não dá para fazer isso. Sim. E é aquele... Eu tenho ele integral e os alunos, às vezes, pedem emprestado para ler, sim. Já levaram para casa e leram, porque eles gostam, né? E é muito bonito. Para quem gosta de mitologia, é maravilhoso. Bacana. Falamos da forma, agora, do conteúdo. Temos aí, olha, Qual é a tese apresentada nos quartetos? Busque amor, novas artes, novo engenho para matar-me e novas esquivanças. Que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhar de que esperança me mantenho. Verde que perigosas seguranças. Que não temo contrastes nem mudanças andando em bravo mar. Perdido o lenho. Existe uma tese, uma opinião sendo defendida aí. Qual é a opinião que ele está defendendo aí? O que ele está pedindo nas duas primeiras estropes? Responda para nós em um minuto e já voltamos. O que ele está fazendo? Vamos lá. Vamos lá. A participação dos nossos alunos, a Dandara, ela fala que ele fala sobre esperança, fala sobre a força do amor. Eles estão falando muito sobre amor, professor Mauro. Muito, muito. O amor é o assunto. É o assunto. O amor é o assunto, é o tema. Mas a tese aqui... Vamos lá, volta na tela, por favor. Tem Cauã também. Cauã, pera aí. Que o amor é um novo engenho que tira o que você não tem. Vamos ver? Na tela. Olha só. Busque amor. O amor está em maiúsculo aí. Então, ele está dando uma ordem para o amor. Olha só. Busque amor. Novas artes. Olha. Amor, vai lá. Busque uma arte diferente, um novo engenho, uma forma, um mecanismo para me matar. Novas esquivanças, tipo, maneira de escapar. Que você não pode me tirar as esperanças. Que você vai me tirar o que eu não tenho. Ou seja, o eu lírico, que é a voz que fala no poema, o eu lírico diz aí, olha. Amor, vai lá. Arranje um jeito de me maltratar. Vai lá. Vai. Você me maltrata? Então, procure um jeito de fazer mal para mim. De me matar. E ele fala, olha aí de que esperança eu me mantenho. Ele está falando com o amor. Olha como eu me mantenho aqui. Olha que esperança eu tenho. Veja que perigosas seguranças. Gente, volta para mim a tela, por favor. Quem ama vive numa segurança complicada, né? Porque a pessoa pode ir embora a qualquer momento. Mas se você se apega só a isso, então o eu lírico fala para o amor, olha. Eu já estou sofrendo o máximo, né? Fica subentendido isso. Então, busque novas formas. Porque as antigas já passaram todas, né? É o que fica subentendido. E ele fala, olha. Na tela, que não temos contrastes nem mudanças. Andando em bravo mar, perdido lenho. Olha que louco ele. Maravilhoso. Ele fala assim, olha, amor. Eu sofro pra caramba. Porque fica subentendido isso. Não está escrito. Fica subentendido. Porque busque novas artes. Se busque novas artes, então as antigas já não servem mais. As novas artes de me fazer sofrer. Ele dá uma ordem para o amor. Olha, busque novas formas de me fazer sofrer. Porque, de algum modo, as velhas já não estão funcionando mais. E eu não temo essas mudanças. Não temo diferenças, contrastes. Não temo mudanças. Eu ando em mar bravio. Gente, o mar, para um português, do século XVI, é o lugar que mata. Eu ando em bravo mar. Perdi do lenho. Ou seja, o lenho é aquilo que coordena o navio. E avião é o manche, né? No navio eu não sei o que fala. Vou perder a palavra. Mas é isso aí. Ele fala o quê? Não tinha motor nessa época. Vou lembrar o nome disso, fala para vocês ainda hoje. Fala para mim no chat. Mas olha só, a questão aqui é essa. Eu perdi o lenho, eu perdi o rumo. Eu não temo essa mudança. Amor, vai lá. Arranje um jeito de me fazer sofrer. É o que ele está falando aí. Está certo? Agora, vamos lá, gente. Será que ele não estava conformado, já que o amor sempre traz uma outra armadilha? Quando você pensa que você está preparado, ele vem e te pega de surpresa. Então, ele falou, já vou me preparar, já não estou mais nem aí, já estou pronto para todas. Professora Tayana, isso num soneto com métrica, com estrofe do século XVI. Algo que existe ainda hoje. Existe ainda hoje. Ou seja, não é algo que está ultrapassado. E ele termina assim, vamos lá, na tela. Mas, conquanto não pode haver desgosto, onde a esperança falta. Lá me esconde amor o mal, que mata e não se vê. Que dias que na alma me tem posto, não sei o quê. Que nasce não sei onde, vem não sei como e dói. Não sei por quê. Qual a contradição? O mas, geralmente, ele estabelece uma oposição, uma contradição. Qual a contradição apresentada pela conjunção mas? Ou seja, ele pede sofrimento. Mas ele fala mas, mas o quê? Mais o quê? Responda para nós em um minuto e já voltamos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E vamos primeiro à discussão aqui. Vários alunos falaram que aquilo que o professor Mauro teve dúvida era o leme. Obrigado, pessoal. É o leme, também pode se chamar de timão. Bom, pesquisei aqui. Nossa, a internet é maravilhosa. Timão ou leme? Obrigado, valeu. Isso aí. Vamos às respostas. A Laís falou que apesar de afirmar não sofrer, ele diz que dói. Essa é a contradição, professor? Vamos ver. Na tela. Mas, embora eu estou pedindo para o amor me fazer sofrer, porque eu não tenho medo, né? Manda sofrimento que eu não tenho nada. A Isadora fala assim, que não tirem as esperanças dele. Vamos ver? Olha só. Mas, com o quanto não pode haver desgosto onde esperança falta. Ou seja, não pode haver desgosto onde esperança falta. Eu não tenho nenhuma esperança. Então, não vai piorar. Porque não pode haver desgosto onde falta esperança. Lá, me esconde amor o mal que mata e não se vê. Ou seja, pode voltar para mim, por favor? Ele está dizendo assim, olha, não pode haver desgosto onde não tem esperança. Eu não estou esperando mais nada do amor. Ou seja, como é que eu vou sofrer se eu não espero mais nada? É perdido todas as esperanças. Eu peço sofrimento para o amor porque é impossível trazer algo pior para mim. E ele fala que nesses dias, na alma, o amor tem posto nele. Tem posto nele o quê? Aí, a finalização de forma maravilhosa. Colocou nele o quê? Um não sei o quê, que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. É a melhor definição do amor que existe. Gente, é lindo. Por favor, professora Tayana, eu vou me emocionar com a mãe aqui de novo. Meu Deus, quero me emocionar. Eu leio esse poema todas as vezes e fico embasbacado. Agora que nós entendemos o poema, vamos na tela ler de novo o poema? Por favor, olha só. Busque amor, novas artes, novo engenho para matar-me e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho. Vê de que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar perdido lenho. Mas, com o quanto não pode haver desgosto onde a esperança falta, lá me esconde amor um mal que mata e não se vê. Que dias aqui na alma me tem posto um não sei o que, que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei por quê. Gente, eu quase chorei aqui, é espetacular. Camões é maravilhoso. Não ri de mim não, professora, que é maravilhoso. Camões, espetacular, é ótimo. Ele ri também de mim na minha aula, estou desculpa. Por falar nisso, quem foi Camões na tela? Quem foi Camões? Camões, gente, foi esse cara aí, ele é um poeta, o principal poeta português até o século XX, né? O século XX apareceu Fernando Pessoa, mas Camões não deixou de ser um deus da literatura. Pode botar pra mim, por favor? Camões, ele foi um poeta, escreveu um livro maravilhoso, que a professora agora há pouco citou, chamado Os Lusíadas. Ele é um livro que é o canto do povo português. Não vai aprofundá-lo nessa aula, que não é esse o motivo, mas assim, é um livro que ele é uma epopeia maravilhosa, que narra a história de Portugal até aquele momento, das grandes descobertas, usando a viagem de Vasco da Gama como fundo, né? Maravilhoso. Vai abrir o chat, profe? Pode abrir, pode abrir. Vamos abrir o chat, que aí os alunos vão comentando. Pode abrir, participa conosco, né? Estamos terminando a aula, mas pode participar conosco. Olha só, participe, por exemplo, essa pergunta que não vai dar tempo de responder, dando tempo pra vocês, mas participe conosco. Olha só, o amor é um tema universal, típico dos textos literários da época do Camões. Cite outros exemplos de temas universais, além do amor, tem a morte, a alegria, a tristeza. Cobreza, traição. A pobreza, isso. Olha só, gente, eu falei da forma, soneto, estrofe, verso. Morte. Falei do conteúdo, o conteúdo do poema, por exemplo, e a vida do Camões foi basicamente uma vida, ele era uma pessoa com vícios, cabeça quente, ele foi exilado, foi expulso de Portugal, voltou, né? Ou seja, ele entrou num navio que ele estava naufragou quando voltava a Portugal, ou seja, uma vida bem atribulada. E Portugal, nesse período, vivia, assim como toda a Europa, o Renascimento, que era a transição do período antigo para o período moderno na história. Ou seja, tudo isso, a vida do Camões, o período renascentista, a estrutura do poema, o conteúdo do poema, contribuem muito para que você consiga fazer uma leitura com qualidade. Ou seja, tudo isso para entender 14 versos, bom, você pode ler de maneira mais superficial, só que lendo com todos esses pontos, você consegue achar mais significados e o texto fica melhor para você, você descobre o valor, a alegria, a beleza que tem o texto literário. Está aqui uma outra pergunta na tela, que não vai dar tempo de pedir para vocês responderem no chat, mas participe conosco, olha, o Camões falava de amor, né? E os temas universais, né? A morte e tal. E hoje, quais são os temas preferidos entre os escritores da atualidade, hoje? Quais são os temas preferidos, hoje, dos escritores? O que eles preferem escrever, né? O que eles têm lido também, né, professor Mauro? Sobre o que eles têm lido também, né, que é autores atuais. Exato. Vocês têm lido o quê? Quais são os temas que vocês estão lendo? Estão lendo sobre amor, racismo, eles estão falando, política, aventura, é verdade. Aventura, essa pergunta nem estava na programação, mas quais são os escritores que vocês estão lendo? Compartilhem conosco, tá aí, aí vai, depois eu procuro. Crítica social, muita questão de social, né? Quais os escritores? A Bíblia, amém, tá bom. A Bíblia, isso aí tá certo. Gente, olha só, na tela, uma atividade para vocês maravilhosa. Há um excelente poeta brasileiro chamado Vinícius de Moraes. Acabaram de escrever Vinícius de Moraes aqui. Isso, olha, que mesmo no século XX buscou cultivar uma literatura com sonetos. Olha, no século XX, cinco séculos, quatro séculos depois, cinco, quatro séculos depois de Camões. Porém, se a forma é a que Camões utilizava, o tratamento dado aos temas é bem diferente. Ou seja, faça o seguinte, pesquise sobre Vinícius de Moraes e responda. Qual a importância, qual a sua importância, a importância de Vinícius de Moraes para a literatura, o teatro e a música brasileira? Compartilhe conosco as suas descobertas com a hashtag EuNoCMSP. E na nossa página, né, no Instagram, a língua portuguesa CMSP, underline EME. Gente, o Vinícius de Moraes, se por um lado ele usava o soneto, igual o Camões, o Camões falava do amor. Uma coisa que posso adiantar para vocês é que o Vinícius de Moraes falava assim, não, do meu amor, do amor mais pessoal, individualizado. Vocês querem que comentem do Quino, a gente comenta em uma aula do Quino, é. Gente, olha o Quino, meu Deus, ele foi, né, mas é a Mafalda, né. Mafalda maravilhosa. O que eu tenho que falar do Quino é, o Quino não é só a Mafalda, pesquise muito mais, o Quino é maravilhoso. Mas, gente, pesquise Vinícius de Moraes, se relacione com os poemas do Camões, vocês vão descobrir um poeta maravilhoso e descobram, tá aqui, olha, o que significa na tonga da mironga do Cabuleteca, uma música maravilhosa do Vinícius, que era músico também, pesquisem. Gente, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar a sua opinião no QR Code que está aí, neste link, dizer o que você achou da nossa aula, quais outros temas você queria que nós abordássemos aqui, falássemos, dizer o que você achou, colocar lá um emoji de joinha, o que você achou da gente. Professora Tayana, muito obrigado. Obrigada, alunos, obrigado pela participação. A gente leu tudo aqui, mesmo que não tenha comentado, mas eu estava aqui há tempo, tá, viu? Então, obrigada pela participação. E continue mandando os emojis da outra aula, tá gostando bastante. É, no Instagram da gente. A gente vai publicar aquilo, relaxem, tá bom? Gente, um grande abraço, tchau, tchau, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.